Agora, informação importante para os caminhoneiros e carreteiros que trafegam pela BR-116. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União, autorização para o início da cobrança de pedágio das novas praças da Eco-Rio Minas. Os novos valores passarão a valer dez dias após a publicação oficial. A medida será implementada também nas praças de pedágio localizadas no leste mineiro. Na BR-116, o valor na praça de pedágio é de R$ 8,90 em São João do Manhuaçu, de R$ 9,90 em Santa Bárbara do Leste, de R$ 12,20 na cidade de Inhapim e de R$ 9,80 na cidade de Engenheiro Caldas.